Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O jogo onde sua irmã quer almoçar seus pais. É lá do canal do Zedin, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Continuando com esse vídeo macabro aqui, a parte 2 agora daquele jogo bem esquisitão, tá ligado? Bora ver aqui o que ele estará mostrando. Eu não conheço o jogo a não ser daquilo que eu vi no primeiro vídeo e vou ver nesse segundo agora. Não sei se um dia eu jogo, mas de qualquer forma eu vou ver aqui com vocês, tomando spoiler mesmo, fazer o que? Pra poder tomar uns sustinhos aqui ou, sei lá, só ficar pasmo mesmo com alguns acontecimentos. Então só bora acompanhar aqui junto comigo, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu-a! Olá, querido espectador. Que sensação horrível ficar trancado dentro dessa caixa, só não é pior do que tudo que eu vou mostrar pra você nesse vídeo. Porque hoje, temos o episódio 2 de The Coffin of Angie Layley. E pra você que não conhece, há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre essa dupla de irmãos, onde nele eu falo sobre o episódio 1, em que Angie Layley estão morrendo de fome em seu apartamento e não conseguem sair dele. Alerta de spoiler, eles conseguiram sair. E foi tudo na base da violência, pactos e muita bizarrice. Recomendo fortemente você ver o primeiro vídeo antes desse. Já vi, já vi, já vi. Caso você não me conheça, eu me chamo Zedin. E hoje eu vou mostrar o que acontece quando deixam duas pessoas horríveis soltas. O jogo começa até bem tranquilo. Angie Layley, ou melhor, Andrew e Ashley, estão comendo em um restaurante. Por mais que eles tenham conseguido fugir do seu apartamento, a situação da grana ainda não tá boa. Agora que eles meio que fugiram de um lugar que estava sendo monitorado, então vai saber se tem alguém atrás deles. Um dos maiores problemas é que nenhum dos dois está disposto a mostrar a identificação. Afinal, eles meio que mataram algumas pessoas. Então eles são limitados a que lugares eles podem dormir e Andrew nem sequer consegue sacar seu dinheiro do banco. Aparentemente, eles não estão num lugar muito seguro. Eles têm ficado em um motel porque é um dos únicos lugares que não pede um ID pra passar a noite. E Andrew insiste que ouviu sons de tiros na noite passada. Mas claro que a Ashley tá pouco se lixando pra isso. E no meio dessa conversa no restaurante, ela se lembrou que esqueceu sua arma lá no motel? Não sei se vocês lembram, mas no episódio passado, ela traiu um dos guardas do prédio pra o quarto do cultista e entregou sua arma pra um demônio. Aí logo em seguida roubou a arma dele. Nesse momento, dá pra você explorar a cidade e ver como tanto lugar quanto as pessoas são horríveis. Mas a gente releva isso. Pra ser sincero, o mundo em si que esse jogo se passa já parece bem ruim. E dá até pra ver em um jornal uma notícia sobre um vazamento de químicos que pede pras pessoas na região desse incidente fecharem suas casas. Como eu disse, um lugar bem ruim. Depois disso, Ashley sendo a Ashley fica entrando na frente da TV pra bloquear a visão de Andrew, que a esse ponto é algo bem normal. E depois aparece um comercial na TV sobre a água ser chato e monótono. Falando que você deveria beber Toxisoda no lugar dela. Que é um nome bem duvidoso de uma bebida que ainda por cima vem em três sabores. Horrível, nojento e desagradável. Eu sei que tudo isso não parece importante, mas tem tudo a ver com construção de mundo. Afinal, a gente ainda sabe pouco do universo desse jogo. E lembra que o motivo deles ficarem presos em casa foi justamente água contaminada? Vale a pena prestar atenção nessas coisas. E eu vou citar quando elas aparecerem. Voltando a focar nos dois, Ashley arruma sua roupa e coloca na máquina de lavar. Enquanto o Andrew fica procurando em canal de televisão se tem alguma coisa sobre eles. Nisso, Ashley senta do lado dele e diz. Você não vai estar nas notícias, Andy. E isso atiça os nervos de Andrew. Voltando mais uma vez no episódio 1. Enfim, tomara que não aconteça. Próximo do final dele, os dois brigam de uma forma mais séria e chega um acordo de abandonar Andy e Lele e se tornar apenas Andrew e Ashley. Como se simbolicamente fosse pra deixar o passado pra trás e começar algo novo no futuro. Mas nesse atual momento, Ashley não parece que deu muita bola pra isso. Ela insiste como se tivesse chamado ele por esse nome só de brincadeira. Mas pra Andrew, isso é um assunto bem sério. E já te garanto que essa diferença de visão sobre essa promessa vai dar problema. Um dos dois vai quebrar por conta disso? A questão é, qual deles que vai? Na minha opinião vai ser... Ah, olha, a televisão mostrou algo novo. Agora, pra algumas notícias menos importantes. Aconteceu uma situação com um dos apartamentos quarentenados. Nada muito grande. Apenas um incêndio que destruiu o lugar inteiro. Todo mundo morreu. Sim. Nossa. Todo mundo. Um representante da companhia de água está com a gente hoje. Tem algo que gostaria de adicionar? Sim. Minhas sinceras condolências para as famílias dos mortos. Esse apartamento certamente não era uma bagunça sem organização que era mais fácil ser queimado até o chão. Então é muito triste que isso tenha acontecido. Mas pra fazer a tristeza ir embora, você já ouviu falar de Toxissoda? Mais uma vez. Esse mundo é horrível. Pô, tá de sacanagem, mano. Caraca, um prédio literalmente pegou fogo. Todo mundo se foi. Ah, mas você já tomou um Toxissoda? Caraca, mano. Nossa. Que universo é esse, mano? Que isso? Esperando que a construção que eles estavam pegou fogo e todos morreram, Andrew e Ashley nesse exato momento são considerados como falecidos. Então, sem peso na consciência, Ashley vai dormir pra começar essa vida nova, como alguém que não existe. Mas Andrew acha tudo isso muito suspeito e decide continuar assistindo o TV por mais um tempo. De qualquer forma, só é mais uma noite calma. Ou é o que eu diria, mas Ashley tem uma visão. De... Rapaz... De... Eu... Que isso, mano? Ashley? Depois da visão, Ashley desperta assustada, acorda Andrew e os dois saem do motel. Ambos ficam escondidos próximo daquele restaurante que eles estavam mais cedo. Lembra do guarda que Ashley sacrificou pro demônio? Ela conseguiu a arma como espólio do guarda, mas por entregar a alma dele no pacto, o demônio entregou pra ela um amuleto que permite que ela veja o futuro em seus sonhos. E nesse futuro, alguém entrou em seu quarto e simplesmente acabou com a vida deles de imediato. Essa pessoa não parou pra ver mobília, não reparou em pertences, apenas foi direto neles. Isso quer dizer que estamos lidando com alguém que veio com o único objetivo de dar um fim nos dois. O que é muito mais preocupante. Caraca! Nossa... 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 Eu sei que é uma situação séria que tem a ver com cultistas invocar entidades malignas de outros planos, mas todos eles são muito idiotas. O lugar secreto deles tem uma pichação com 666 escrito e vários olhos desenhados. Vários olhos. Tem uma entrada secundária, apenas pra pessoas que trabalham lá. E também uma entrada principal, que curiosamente, preciso de uma senha com três números. Hum... Eu me pergunto que número poderia ser. Se eu tivesse pelo menos uma dica, coloca a senha, desce o elevador e parabéns. Chegamos na sociedade dos seis olhos. Esse grupo secreto de cultistas, que eu poderia falar mais sobre eles pra vocês. Mas o Andrew foi barrado. Aparentemente ele não estava com a roupa certa pra ocasião. Então ele volta no elevador. E nesse momento, enquanto ele pensa... Andrew puxa mais um cigarro... É... E quando esbarra no cinzeiro, acaba achando uma chave. Usando ela, é possível entrar na outra porta que tem mencionado. E curioso pra ver tudo isso envolvendo um culto, ele se esconde na parte de baixo de um carrinho com comida. Desce no elevador, puxado por um dos cultistas. E vê que tem um grupo fazendo uma espécie de ritual com aquela maldita música. O único deles que passa imagem de que sabe o que está fazendo é o velho em cima do palco. Só que mesmo assim, não foi possível realizar o ritual. E ele sai indignado do lugar. O velho até chega a esbarrar em Andrew no caminho, mas ele só pergunta onde está o manto dele e o chama de idiota. Pra resumir toda essa situação, parece que esse culto não é tão secreto. E também tem cara que é aberto pra várias pessoas. Mas não parece que todo mundo sabe o que está fazendo aqui. Eu tinha ficado na dúvida se o homem da visão da Ashley poderia ter sido enviado por esse culto. Mas considerando que o velho não reconheceu Andrew, talvez teremos um vilão maior nessa história. Quer dizer, maior que esses dois, porque particularmente eles são bem maus. De qualquer forma, Andrew retorna para Ashley e, coincidentemente, o sujeito da visão chega em um carro. E escondidos, os dois veem o homem entrando em seu quarto de motel e fazem um plano. Andrew diz que o homem vai estar esperando na porta pra pegar os dois. Mas Ashley discorda, dizendo que se fosse ela no lugar dele, teria se escondido no armário e ficado quieto até o momento que os dois fossem dormir, pra fazer o trabalho sem problemas. O que é bem curioso é falar isso, porque no meu último vídeo eu disse que ela era uma psicopata. E esse comportamento de um invasor esperar pacientemente sua vítima já foi usado em perguntas e charadas relacionadas a testes de psicopatia. Mas não levem tão a sério o que eu falei, eu vi tudo na internet. Então toda essa situação acabou resultando nisso. Os dois voltaram ao seu quarto e realmente nenhum sinal do sujeito. Ashley pega suas coisas e fala em voz alta que queria dar uma passada no posto de gasolina pra comprar algo. E eles poderiam pegar um atalho pelo parque. No caso, ela espera que o sujeito esteja escondido em seu armário e acabe seguindo eles com essa informação. Uma vez que no parque, os dois se escondem em uma moita. E ela entrega o revólver pra Andrew acabar com o perseguidor deles. Preciso nem falar que isso deixou ele muito nervoso, né? Foi possível escutar alguns passos à distância, mas do nada eles pararam. Não dá pra emboscar alguém que está tentando emboscar você. Então imaginando que seu perseguidor já sabe o que eles estão tramando, resta apenas uma alternativa para Ashley. Ô seu garoto levado, não podemos fazer isso aqui. Depois disso ela sai correndo e faz o perseguidor achar que eles estão fazendo besteira no mato. Nesse cenário, Andrew supostamente teria que ir atrás dela e procurar em que moita ela foi. Mas o plano era descobrir onde o perseguidor está escondido e encher ele de pipoco. Então procurando em cada lugar, finalmente, damos de cara com ele. E temos aqui a outra mecânica do jogo. Um sistema de escolhas que dependendo da resposta vai mudar bastante o rumo dessa história. Então já se preparem porque tem mais de um final disponível pra esse jogo. Mas não esquenta, eu tô mostrando logo de cara pra vocês aqui o que eu acho que é o final canônico. Ou em outras palavras, o correto. E eu sei que as duas escolhas aqui parecem quase iguais. Mas a primeira é que Andrew vai dar apenas um disparo. E a segunda é que ele vai gastar todas as balas disponíveis na área. Essa é a única escolha que eu tenho dúvida se eu escolher a canônica ou não. Afinal, só vai dar pra confirmar depois que lançar o próximo episódio. Mas por enquanto... É, assim, supondo que ele escolha encher o cara de pipoco. Vai que ele precisa outra vez, né? Em algum momento. Então, nesse caso, se fosse eu jogando, escolheria um tiro. Mas tinha que ser o tiro, tá ligado? Pra pegar e fazer o cara de arrasto pra cima, tá ligado? Mas enfim... Enquanto, vamos dizer que ele gastou todos os tiros. Afinal, o Andrew não é tão frio quanto o Ashley. E ele parecia bem nervoso, então faz sentido ele gastar tudo. Agora, com menos um problema, os dois podem voltar a pensar qual vai ser o próximo passo de sua aventura. Dinheiro ainda é um problema. E a dúvida de como arrumar ele faz Ashley sugerir um plano que, na verdade, é bem a cara dela. Vamos roubar os nossos pais? Essa garota não tem limite. Andrew tenta impedir isso, dizendo que não era pra eles entrarem em contato com pessoas que eles conheciam. Mas Ashley refuta, dizendo que não é pra conversar. Eles só vão invadir a casa enquanto os pais estão no trabalho e roubaram o seu dinheiro. Andrew acaba até concordando, até a hora que no meio... Gente, eu só tô bocejando porque eu dormi tarde, tá? Dormi tarde, fiz live ontem, fui dormir quase 3 horas da manhã. Não terminei 3 horas da manhã, mas só fui dormir 3 horas da manhã praticamente. Por isso eu tô bocejando, não é por causa do vídeo, tá bom? Só pra deixar claro. Conversa, Ashley decide brincar chamando ele de Andy, mais uma vez. E pra surpresa de ninguém, fez ele ficar irritado. De acordo com ele, é sempre a mesma coisa. Ele tenta fugir do passado, mas ela continua chamando ele de Andy até o ponto que ele desiste de corrigir. Para Ashley, isso foi só uma piada e não tem nada de mais. Só que lá no fundo, ela sabe muito bem por que faz isso. E vai ficar muito na cara logo logo. No final, eles brigam, cada um vira a cara pra um lado e seguem a viagem pra casa dos seus pais. Só que no caminho, a Ashley tem um sonho. O ambiente muda de uma cidade pra algo bem fora desse mundo. Várias pedras flutuantes e um vazio ligado por trilhas de flores vermelhas. Ashley veio parar no reino do demônio. E para avançar nele, basta coletar as flores e criar um caminho com elas. Às vezes pode ficar meio confuso com você saindo de um lado da tela e aparecendo do outro. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Na verdade, o bicho parece uma espécie de cubo lotado de olhos. Essa entidade pergunta para Ashley se foi útil o seu artefato de ver o futuro. E de fato foi. Foi. E preveniu a morte dos dois. Mas agora esse artefato está descarregado. E para fazer ele voltar a funcionar, é necessário entregar almas para esse demônio. Uma alma, uma visão. Talvez isso fosse um problema moral pra muitas pessoas. Mas não sei se vocês lembram. O próprio demônio diz que a cor da alma de Ashley era escura e maligna. Ela não teria problema com isso. E ainda por cima, já sabia de uma alma que poderia usar pra isso? Ou melhor, duas. Por fim, temos dois caminhos que podemos seguir. Uma porta normal, uma com vários olhos. As duas vão dar no mesmo lugar e não parece que influencia nos finais do jogo. Então, resumidamente, a porta com olhos tem um puzzle bem simplesinho. Mas assim que Ashley termina ele, o demônio aparece e diz que ela não poderia estar ali. E que se ela seguisse em frente, ela iria morrer. Ela fica irritada e tenta até reclamar com ele, mas ele joga ela em uma sala cheia de flores. Independente da porta que você escolher, você vai chegar nessa sala. Mas vamos dar uma olhada como é que isso acontece do outro lado. Seguindo pela outra porta, o mapa continua com aquilo de juntar florzinha e criar um caminho. Entretanto, esse outro caminho tem uma coisa diferente. Além da porta, tem um presente. E nesse presente, tem um muffin disfarçado de bolo de aniversário. E isso traz memórias para Ashley. Voltando pro tempo que eles eram crianças, Ashley estava um pouco pra baixo porque seus pais nunca faziam uma festa de aniversário pra ela enquanto faziam pra Andrew. Fora que nem seus amigos queriam visitá-la. Eles sempre falavam que tinha algo pra fazer, sendo que ela nem sequer falou quando era. Então Andrew aparece e leva ela até o mercado. E juntos compra um muffin de limão que come enquanto assistem filmes muito violentos. Durante tudo isso, é revelado um pouco mais como funciona a cabeça de Ashley em relação ao amor. Eu não tô falando de romântico, igual muitos de vocês devem estar pensando. E também não tô falando de amor que você sente por um familiar ou por um amigo. Para Ashley, existe apenas um tipo de amor que engloba todos os outros e dedica pra apenas uma pessoa. Na sua visão, não existe motivo pra alguém amar várias pessoas de forma diferente. Uma cera favorita é o limite e para ela, esse é Andrew. Sendo que nessa cena, ela come o muffin de limão só porque foi um presente de seu irmão, afinal ela nem gosta do sabor. E tudo isso termina com ela soltando a frase, Eu espero que meu irmão perca todos os amigos e nunca encontre o amor. Sendo que ela diz isso com a cara mais inocente do mundo. Chega de flashback. Voltando pra esse lugar abandonado por Deus, entra na porta e chegamos no quarto com as florzinhas. Ashley fica irritada e vai pisoteando uma por uma, até que tudo começa a tremer e escurecer. Aos poucos ela vai ouvindo a voz de Andrew e em um piscar de olhos, ela acorda. De acordo com Andrew, ela não estava acordando e ele estava a um passo de levá-la pro hospital. Ela refuta dizendo que ele só está sendo bonzinho com ela porque ele sente culpa do que disse na noite passada, mas ele responde que tratou ela da forma que merecia. Ou melhor, considerando tudo o que ela fez, ele foi até clemente com ela. Mas pra animar as coisas, ele brinca que o próximo episódio de sua aventura vai se chamar Andrew e Ashley e a invasão do lar do cilar. Depois disso, eles brincam um pouco e seguem na busca pela casa de seus pais. E eventualmente eles encontram uma casinha bonitinha e tem até uma horta. Parece que os pais deles estão vivendo bem, sim, os dois. Para entrar, foi necessário fazer Ashley entrar pela porta do banheiro e abrir as portas para Andrew. O objetivo principal disso tudo é roubar as joias que pertenciam à avó deles e vender elas para arrumar uma grana. Depois de procurar um pouco, eles encontram uma gaveta. Nossa, cara, que desgosto deve ser você ter dois filhos delinquentes, né, cara? Nossa, mano. Geralmente, tipo, o pai ou a mãe, no caso, quando tem dois, três filhos, eles têm uma personalidade diferente, uma forma de proceder diferente e tal. Agora os dois da mesma forma, mano. Caraca, tudo bem que a Ashley aí, ela deve ser mais pescotapa que o Andrew, no caso, né? Mas ainda assim os dois não prestam, tá ligado? Ao ponto de fazer isso aí, que isso, bicho. Que desgosto deve ser, cara. Ficada no quarto dos seus pais? Provavelmente é aí que as joias estão, mas agora é necessário achar uma chave. No armário do lado da cama de seus pais tem várias... cordas. Eu sei que isso parece estranho, mas acredite em mim, tem nada de suspeito nisso. E se você não entendeu, espera uns aninhos aí que talvez você entenda. Só resta então um andar de baixo? Ele é como se fosse um quarto de visitas misturado com uma lavanderia e banheiro. Considerando que o banheiro do andar de cima parece estar em reforma, é bem justo ter esse aí no andar de baixo. Mas o importante aqui são alguns papéis em uma mesa. Eles são os documentos envolvendo a compra da casa, mas entre eles, Ashley acaba encontrando uma chave. Voltando para o quarto de seus pais, ela usa a chave na gaveta, só que ao invés de joias, tem apenas mais papéis. E neles tem escrito... Senhor e senhora Graves, vocês optaram por compensação de danos causados pelos erros da companhia? Nosso representante terá o prazer de se encontrar com vocês? Por favor, vamos ter uma discussão aprofundada sobre o assunto quando tiver tempo. Olhando um pouco mais, algo chama a atenção de Ashley. Dois certificados de óbito que pertencem a Ashley Graves e Andrew Graves. De acordo com os certificados, ambos teriam morrido há três meses, que é justamente o tempo que a mãe deles abandonou os dois no apartamento para morrer de fome. Vendo dessa forma, tudo que aconteceu no episódio 1 foi armado. É, se bem que também os pais também, a mãe pelo menos aí, eu falei aqui dos filhos ser assim, mas de repente meio que reflete por causa dos pais, né? Por causa dessa mãe ter abandonado os dois filhos aí, sabe-se lá o porquê, ainda não entendi, vamos ver, né? Enfim, complica também. No início eu achei que envolvia os cultistas, mas realmente tem outro vilão. Talvez esse vilão seja o responsável por tudo aquilo envolvendo problemas químicos em algumas regiões? Eu não mencionei essa informação, mas foi citado que o dono daquela bebida nova, a Toxissoda, era um cirurgião. E da forma que as notícias circulavam, parecia que tudo isso estava ligado. Mas ele ainda tem muita ponta solta e sinto que a gente vai ouvir muito mais dele quando sair o episódio 3. Por enquanto, vamos fixar apenas nesses dois queridos irmãos. Ambos foram vendidos pela mãe para algum tipo de experimento. Como o tipo sanguíneo deles não era compatível com o que o pessoal desse experimento queria, eles foram deixados para morrer de fome. Mas aconteceu o que aconteceu, e eles conseguiram se alimentar do corpo do seu vizinho para poder sobreviver. Além disso, eles também fugiram do apartamento, que logo depois foi incendiado. E todos lá dentro morreram por conta que o lugar era uma bagunça sem organização, que era mais fácil ser queimado até o chão. Então, enquanto temos por um lado irmãos horríveis, por outro, também temos pais horríveis. Por falar em pais, a mãe dos dois entra pela porta da frente e fica surpresa em ver os dois. A situação é bem vergonhosa para os dois lados. Visivelmente, Andrew e a mãe fingem estar tudo normal, enquanto o Ashley só fica calado enquanto, de tempo em tempo, solta alguma farpa para a mãe. Os três tentam ter uma reunião familiar normal, mas o clima está horrível. Como se cada um tivesse com uma arma debaixo da mesa apontada para o outro. Nisso, a mãe pergunta sobre o incêndio no apartamento. Andrew responde que eles foram evacuados, e como foram diagnosticados sem parasitas, todos foram enviados de volta para suas casas. Mas essa conversa inteira foi só uma série de perguntas que tiveram suas respostas desviadas. Mas na TV falaram que todos morreram. Você sabe que fazem isso para vender mais a história. Essa casa é bonita? Ganhou na loteria ou algo assim? Adoraria, mas essa casa ainda precisa de muitos reparos. Como eu disse, muitas perguntas, e ninguém querendo falar uma resposta de verdade. No final da conversa, a mãe diz, Foi bom ver vocês, mas seu pai está chegando e precisam fazer o jantar. Andrew sabia que essa era a forma dela dizer, Vaz daqui, moleque. Mas ele diz que os dois poderiam fazer o jantar para ela. Assim, usando as palavras certas, eles conseguiram ganhar mais tempo dentro da casa. Para o jantar, eles fizeram a receita de um ensopado, que tinha como ingredientes carne, batata, cenoura e cebola. Sim, essa receita vai ser importante no futuro. Só espera um pouquinho mais. Eles terminam o prato, e seu pai chega na mesa. Ele é tanto... Ah, não, peraí, não, peraí. Eu não sei que a carne... Ih, deixa eu quieto. Será que a carne já é de outra pessoa? Ih. O importante nessa história é que nem tem um desenho para representar ele. Mas para ser sincero, o pai parece bem ausente. E nem digo em questão dele abandonar a família. Apesar de ter feito isso com os filhos. Eu digo ausente de um controle próprio ou algo parecido? Porque tem cara que a autoridade dessa casa pertence inteiramente à mãe. É, porque olha lá onde ela tá sentada. Ela tá sentada na ponta e o pai tá sentado ali no meio, ali, junto com o filho. Ele deveria estar na outra ponta, pelo menos, né? E quem senta nas pontas geralmente são os responsáveis, os chefes, por assim dizer. O mínimo possível, apenas o necessário. E ainda por cima parece bem triste. Dá uma olhada na carinha dele. Parece até a da... Ashley. Hum... Ah, depois eu falo disso. O jantar termina, e enquanto os dois estão por conta própria limpando os pratos, mais uma discussão começa. Dessa vez, em relação a saber qual vai ser o rumo daí pra frente, e também sobre toda essa situação, Andrew acha que roubar eles não vai ser uma boa ideia, por conta deles serem parentes. E talvez vale mais a pena roubar um estranho. Pra caso, a polícia acabe ligando eles ao crime. Mas Ashley diz que não tem como fazer essa ligação. Afinal, os dois, em teoria, morreram em incêndio. Fora que ela acha que a mãe iria contar que eles estão vivos, então o melhor caso seria silenciar os dois. A discussão toma um rumo mais pessoal, onde Ashley chama Andrew de Andy, e volta àquela briga de como ela não leva a sério o que prometeu. Mas é nessa cena que começa a ficar mais evidente como Andrew está dividido em dois. Existe Andy, e existe Andrew. Sendo Andy a versão que é controlada pela irmã, e Andrew, uma versão que ele começa a ter mais controle da própria vida. Entre as duas, Ashley não gosta nem um pouco de Andrew, mas agora não é hora de conversar sobre isso. Afinal, tem mais coisas pra se preocupar no momento? Fica mais tarde e a mãe obriga os dois a dormir. Quartos separados, é claro. Dessa vez, estamos no controle de Andrew, e também acabamos sonhando com algo. É menos demoníaco, mas ainda bem bizarro. No centro tem o cultista do primeiro jogo, e ao redor dele tem panelas frigideiras, com partes de copos. Ah, exceto por essa aí, que ao interagir com ela, Andrew aparece em outro lugar. Uma série de corredores em um vazio escuro, com um único objetivo à vista. Lay Lay. Mas dessa vez, realmente Lay Lay, porque é Ashley criança. Ao se aproximar, ela começa a te seguir, e descobrimos que pra avançar nesse cenário, é necessário colocar velas nesses dois pontos. A Lay Lay coloca a primeira e nos revela um quarto, que andando até lá descobrimos que é o quarto dela. Usando mais uma vela, outro quarto é revelado. Nele tem uma personagem nova que não conhecemos, e uma que conhecemos bem até demais. A Ashley criança pede por lápis de cor pra desenhar, e convenientemente tem alguns na mesa do quarto novo, que acabou de surgir. Andando até lá, nós interagimos com essa personagem misteriosa, e descobrimos que ela é Julia, a ex-namorada de Andrew. Diferente da maioria dos jogos de escolha, que você fica em dizer sim ou não, nesse jogo, você só tem opção ruim. Não existe um caminho que te coloque em uma rota amigável ou boazinha. Você está na pele de duas pessoas horríveis, e você só tem a opção de fazer coisas horríveis. Sendo que a única coisa que sobra pra você, jogador, é assistir todo esse circo pegar fogo. Mas a Julia... É como um ar fresco no meio dessa poluição. A ex-namorada de Andrew é uma personagem carinhosa, que parecia realmente amar ele, e que desejava um futuro junto dele, mas que nada de ser impossível por conta de sua irmã. Só no quarto que entramos, já dá pra ver que Ashley ameaçava a menina das mais diversas formas possíveis. Esse jogo por inteiro joga na sua cara que o mundo é um lugar tóxico, e ter um momento assim é bem revigorante. Mas espero que você não tenha se acostumado. Julia não faz mais parte da vida de Andrew, ela seguiu seu caminho sem ele, e com certeza foi pra melhor. Mas eu espero que você tenha pelo menos aproveitado um pouco desse momento, porque daqui pra frente, só vai piorar. Saindo dessa visão de esquecendo Julia, pegamos os lápis, entregamos pra Leila, e como recompensa, ganhamos uma vela que usamos pra acender a última sala. Aqui nós pegamos um membro de uma das vítimas de Andrew pra colocar na frigideira que encostamos mais cedo, e feito isso, Andrew guarda toda a carne no freezer, mas algo surge em sua frente. Uma caixa que ele conhecia muito bem. Ele até tenta evitar, mas não consegue. Aquela memória vívida ressurge na sua mente. Pra você que não se lembra, no primeiro episódio, Ashley fez Andrew prender uma garota nessa caixa. Um motivo pra isso é que essa garotinha tinha uma queda por Andrew, e Ashley não gostava nem um pouco disso. Então com um pouco de manipulação, ela atraiu a menina pra esse armazém abandonado, fez ela se esconder nessa caixa dizendo que era um esconderijo pra um esconde-esconde, e fez Andrew trancar ela lá dentro. O problema nisso tudo, fora o fato de trancar uma criança numa caixa, é que eles só voltaram no dia seguinte pra ver como ela estava. Mas infelizmente, a menina tinha asma, e eu duvido que ela tenha conseguido sequer sobreviver à noite. É, é o que eu sempre digo, não tranquem as máticos em caixas. Então com esse infortúnio, os dois precisam esconder um corpo. Pra isso, levaram ela enrolada em um pano até um bosque, colocaram embaixo da terra, e esconderam com plantas e pedras. Ashley mal ligou pra tudo isso que aconteceu. Agora Andrew... Andrew ficou muito mal. Mas pelo menos nesse momento que ele tá abalado, sua irmãzinha foi consolar ele. Brincadeira. Eu vou dedurar você? Se você não fizer o que eu mandar, eu vou contar pra todo mundo o que você fez. É você e eu agora. Ninguém mais vai gostar de você. Você é uma pessoa ruim, Andy. Se passaram dias, e Andy ainda estava mal. Agora ele não estava só arrependido do que fez, ele ainda tinha medo de sua irmã contar pra todo mundo que ele tirou a vida de alguém. Então ele teve uma ideia. Andy foi até a cozinha, pegou uma faca, e voltou pra Lay Lay. Até passou na sua cabeça se valeria a pena acabar com ela agora. Mas seguindo com o que ele tinha pensado, ele queria fazer um juramento de sangue com sua irmã. Mantenha meu segredo, que eu vou te fazer companhia. Então com um corte em cada um dos seus dedos, Andy usa o sangue de ambos pra fazer um juramento. Então ela manterá sua boca fechada para sempre, enquanto ele mantiver seus olhos tapados. Andrew até brinca que ele faria companhia pra Ashley, mas isso não impede ele de conhecer novas pessoas. Ashley reclama, mas logo vira uma brincadeira. E do nada, nessa lembrança, ela começa a falar, Acabe com nossos pais. Acabe com nossos pais. Acabe com nossos pais. Faça isso pela sua irmãzinha fofinha. Eu sei que você quer. Acabe com eles pra resolver todos os nossos problemas. Acabe com eles pra sentir alguma coisa. Andrew acorda com Ashley falando isso no seu ouvido, mas logo a mãe deles entra em cena. Antes ela queria falar algo a sós com Andrew, mas não teve a chance. E ia tentar aproveitar pra falar agora que Ashley não estava por perto. Sendo que na verdade ela estava, a mãe só não estava vendo porque ela estava atrás do sofá. Só que ao se aproximar, ela se depara com a filha sentada do lado do sofá. E antes de começar outra discussão familiar, Ashley decide pular essa etapa e ameaçar a mãe com uma arma. Lembrando que não tem balas na arma, eu escolhi gastar todas no cara lá do parque, mas não tem como a mãe saber disso. Por mais que Andrew não concorde muito com o que Ashley está fazendo, ele seguiu ela com seu plano de amarrar sua mãe no porão. Acontece que pra fazer isso, ele precisava buscar as cordas que tinham no armário no quarto dos seus pais, e acidentalmente acabou acordando seu pai no processo. Então mais um pro porão. O pai foi amarrado em cordas e a mãe em um pisca-pisca de Natal. Eu acharia isso bem humilhante se eu estivesse na posição dela. Com os pais amarrados, os dois se separam. Andrew tenta sacar todo o dinheiro que sua mãe tem no banco, enquanto Ashley começa a preparar o ritual. Afinal, ela precisa de uma alma pra recarregar seu amor. Uma vai botar logo as duas. E convenientemente, tem duas no porão. Pra fazer o círculo no chão, ela precisa de sangue. E você pode escolher tirar isso de seu pai, ou de sua mãe. Não sei se essa escolha vai afetar alguma coisa no episódio 3, mas por agora pelo menos, ela não influencia em nada na história. Então eu furei o pai porque ele tava quieto. Tem uma ceninha aqui da Ashley fazendo a mãe desbloquear o limite do cartão, mas eu vou pular isso porque é só um monte de gracinha. Só que com o cartão desbloqueado, alguém precisa buscar o dinheiro enquanto o outro vigia os pais. Então por conta disso, nesse momento, vem a escolha mais importante nesse jogo. Você confia que seu irmão vai vigiar seus pais? Para essa rota, que eu acredito será certa. Sim. Ashley confia em Andrew. Então ela deixa seu irmão sozinho com seus pais. Andrew fica encarregado de terminar o círculo para o ritual, e a mãe vê isso como uma chance de colocar juízo na cabeça de seu filho. Tinha algo que eu tentei falar com você mais cedo, sobre a Ashley. Eu queria pedir desculpas por sempre te fazer tomar conta dela. Isso foi errado da minha parte. Você consegue imaginar como foi pra mim, há tempos atrás? Quando eu tinha sua idade, eu tive que tomar conta de um com sete e outro com cinco. Acha que você sairia melhor que eu? Hum... Não tem como saber. Isso não é uma desculpa. É uma explicação. Eu nunca te odiei. Eu só fui um erro. Você foi um filho tão fácil de cuidar, então pensei que não teria problema ter outro. Eu não estava contando com a Ashley ser tão... Desculpe por fazer você tomar conta dela. É... Não foi a melhor das tentativas de colocar juízo na cabeça do filho. Não. Mas ela pelo menos tentou. Eu não esperava muita coisa. Em outras palavras, a Ashley foi um erro. Foi um acidente. Foi tipo assim, ela esqueceu de botar a camisinha. Tipo isso, né? Em outras palavras. Pra falar a verdade. Afinal, seria insuportável algo que corre nessa família? Todo mundo é horrível. Desculpas à parte, ela oferece um emprego pra Andrew e uma chance de acabar com toda a situação que ele se encontra? Todo esse relacionamento tóxico e codependência que ele tem com sua irmã há anos, ele tem na frente dele uma chance de se unir aos seus pais e terminar com isso? Essa é a segunda escolha mais importante desse episódio. Aceitar ou recusar? E pra essa rota, que eu julgo será correta, Andrew recusa a oferta de seus pais. Essa escolha mostra como a mãe deles, na verdade, só estava tentando fazer o filho acreditar nela e sair dessa situação. É claro que ela tentou falar com Andrew mais cedo, só que ela é a mesma pessoa que abandonou seus filhos pra morrer de fome. É bem provável que, na verdade, ela nem ligasse pra Andrew. Ela só queria voltar ao seu dia a dia sem os dois enchendo o saco dela. Tanto que quando Andrew pergunta se ela já sabia que eles tinham morrido, ela levanta a voz e diz que não fazia ideia. Mas isso é uma mentira, já que ela tinha a declaração de óbito deles. E isso acabou sendo só mais uma tentativa desesperada de sair dessa situação. Ashley volta, eles acendem as velas, e finalmente, o ritual se inicia. A entidade surge diante deles, e os gritos de medo de seus pais são interrompidos no instante que o demônio rouba a alma deles. Como prometido, uma alma, uma visão. Então o amuleto de Ashley agora possui duas cargas pra ver o futuro. Antes de acabar essa sessão de invocação, o demônio diz que vai invocar Ashley em seu próximo adormecer, então teremos mais um segmento naquele outro mundo. Mas dessa vez, ele pediu pra que levasse seu irmão junto. O Andrew é bem ruim, e ele já fez muita coisa errada. Mas ter um demônio chamando por ele conseguiu deixar ele bem assustado. Antes de qualquer atividade com criaturas de outro plano, esses dois cometeram um crime. Quer dizer, outro crime. E precisam se livrar das provas. E a forma que eles pensaram pra fazer isso é devorando o corpo dos dois. Como assim, cara? Eu falei que sempre dá pra ficar pior. O primeiro passo é cortar os dois em pedacinhos pra facilitar na hora de preparar a comida. No entanto, Andrew leva um susto no instante que encosta neles. Ambos ainda respiram. Não só isso, mas seus corações ainda batem. Mesmo sem alma, seus corpos ainda estão vivos e funcionando. Ao perceber tudo isso, apenas uma coisa volta na mente de Andrew. Aquele cultista que eles devoraram no primeiro episódio ainda estava vivo. E ele foi o responsável por finalizar o trabalho. Nesse instante, Andrew precisa de um momento. Ele não consegue digerir essa informação. E por conta dela, tudo que eles estavam planejando fica muito pior. Ele não sabe o que fazer. Não sabe mais como que vai sair dessa situação. Não faz ideia como... Ashley, por outro lado, não se importou com isso. Se Andrew estava preocupado em ter que sujar as mãos pra terminar isso, não tem problema. Ashley finaliza os dois sem um pingo de remorso. Agora diz mais uma vez como eu sempre mando você fazer o trabalho sujo. Palavras fortes vindo dela, mas que de certa forma trazem um alívio pro irmão depois dessa cena chocante. E isso que ela fez foi suficiente pra fazer Andrew sair do choque e voltar a ajudar com os corpos. Mas já que a gente já tá passando por tudo isso mesmo, pra você que tem dois corpos e não sabe onde usar, eu tenho uma receita de ensopado que fica maravilhosa. Meu Deus do céu. Você tem que cortar direitinho em pedaços pra usar as melhores partes. Coema, né? Coema, né? Você pode deixar ela no fogo durante a noite e te garanto que de manhã elas vão estar irreconhecíveis. Ah, mas vale avisar que é interessante você remover os dentes e jogar na privada. Só pra dar um sumiço neles. Enche a panela d'água, coloque batata, cebola, cenoura e por fim carne. Deixe alguns minutinhos no fogo e pronto. Você tem um ensopado de família. Quanto aos órgãos e as partes que você não usou no ensopado, pode colocar no liquidificador que dá pra fazer um shake muito bom. Tá, chega desse momento a anibolecta. Após comerem o ensopado, eles limpam o lugar pra não deixarem provas que rolou um ritual no porão da casa e se preparam pra dormir. Como combinado, o demônio queria que Andrew também fosse invocado para o outro mundo. Então ambos deitam na cama segurando o amuleto e dormem. Antes de seguir com o sonho, esse é o momento pra explicar como que esse jogo funciona. Porque nesse segmento no mundo dos sonhos existem seis formas de passar por ele que podem variar dependendo das suas escolhas. Lembra que eu falei que em algum momento alguém iria quebrar nessa história? Esse é alguém? Andrew. E nós que somos responsáveis por escolher como que isso vai acontecer? No jogo existem duas rotas pra ele. Uma chamada de Decay e outra de Burial. Respectivamente, eu vou traduzir pra Decadência e Sepultamento. Decadência seria Andrew odiando toda essa situação. Ele deseja uma vida normal, mas ao mesmo tempo não sabe se ele quer se afastar de Ashley. Às vezes, ele deseja que ela não existisse, mas ao mesmo tempo não consegue se imaginar sem ela. Por outro lado, temos Sepultamento, onde Andrew aceita a realidade e a sua irmã. Ele se torna bem mais frio, assertivo e individual. Por mais que ele tenha aceitado o Ashley, ele não se sente mais na obrigação de fazer o que ela manda, fora que ele não tem mais medo que ela conte sobre tudo que ele fez, e não sente a obrigação de ficar com ela por esse motivo. Mas sim, ele fica ao lado dela porque ele quer. Com isso explicado, a rota que eu fiz nesse vídeo até o momento é de Sepultamento. Mas antes de falar dela, deixa eu mostrar rapidinho como seria a de Decadência e os caminhos que ela criaria nesse sonho. A primeira escolha que determina se nós vamos pra rota de Decadência ou de Sepultamento é essa, de quando o Ashley tem que decidir se ela confia em Andrew pra vigiar os pais enquanto ela busca o dinheiro. Pela rota de Decadência, ela não acredita e faz Andrew buscar o dinheiro por conta própria. Até esse ponto na história, Ashley tem tido muitas dúvidas sobre o comportamento de seu irmão. Lembra de toda aquela história de Andy ou Andrew? Ashley quer que seu irmão seja Andy, uma versão dele mais submissa e que trate ela da mesma forma que ele tratava quando criança. Ao invés de Andrew, uma versão dele mais adulta que constantemente quer evitar o passado e ocasionalmente também quer evitar sua irmã. Por conta disso, ela começou a não acreditar nele e essa desconfiança faz Andrew se sentir muito mal. Mas não é a única forma de ir pra essa rota de Decadência. Porque se Ashley confiar em Andrew pra tomar conta de seus pais, ele ainda pode escolher aceitar a proposta deles de largar ela e seguir pra uma nova vida. Mas se isso acontecer, Ashley volta tempo de escutar tudo e faz o ritual mesmo assim, arrancando a alma de seus pais, sendo que durante todo esse processo, Andrew só assiste pra logo depois levar um expor dela e ainda ficar muito mal por não ter feito nada. Independente de qual dessas escolhas foram feitas, ambas levam pra rota de Decadência e nela o demônio não convida Andrew pra visitar o seu mundo. Beleza. Agora sobre os caminhos do sonho de Ashley, ao entrar no mundo dos sonhos, estando na rota de Decadência, você surge nessas ilhas voadoras que são bem parecidas com o cenário da última vez que estivemos aqui. Rapidamente, surge um som alto de alguém ou algo batendo na porta que Ashley havia passado. E por conta disso, esse segmento vai de uma reunião para uma perseguição. Ela precisa criar um caminho pra fugir e ao mesmo tempo destruir ele pra fazer seja lá o que estiver atrás dela e não conseguir passar. Até que ela chega nessa área e é aqui que começam as diferentes formas que você pode se aventurar por esse sonho. A primeira forma é meio que um extra. Ela não tem muito propósito além de revelar um pouco sobre o universo do jogo. Você entra nessa porta e encontra com o demônio, mas ele diz que tudo que está acontecendo na verdade é uma visão do amuleto. No caso, uma visão do futuro. Por mais que ele esteja aí no meio, isso não é obra dele. A princípio, ele iria invocar a Ashley pra falar com ela, mas como ela teve uma visão, ele acabou nem tentando invocar. Então sabemos que o que está acontecendo agora é algo que pode acontecer no futuro. Ainda tem mais um detalhe nessa sala. Existem quatro almas perambulando por ela? Talvez tenham sido as quatro vítimas do demônio? O cultista, o policial, a mãe e o pai de Ashley? Mas uma delas é uma alma escura? De acordo com o demônio, essa é uma alma escura que não chocou? Tanto que ele diz que a de Ashley é bem mais escura que essa? Então aí fica a dúvida. De quem é essa alma? Acho que seria muito fácil só falar que é da mãe deles, afinal, ela também não era a melhor das pessoas. Como eu não sei a resposta, vou jogar a teoria de que, por mais que faça muito sentido essa alma pertencer à mãe, ainda existe a chance dela ser do pai? É, pode ser também. E... E... Verdade. Verdade. Realmente. E o demônio também diz que essa era uma alma escura que não chocou. Isso pode significar que a mãe dos irmãos deu um jeito no pai, fazendo ele não ser tão endiabrado quanto deveria. Em contrapartida, Andrew deixou o Ashley fazer o que bem entender Fazendo que sua alma escura se tornasse cada vez pior Não sei se isso que eu falei faz tanto sentido assim Mas não tem tanta coisa confirmada na história Então é bem divertido fazer esse tipo de teoria E vai que eu acerto, né? Com essa forma explicada, temos a segunda forma de seguir pela rota da decadência Ao passar por essa porta direita, você acaba em um grande corredor E o seu perseguidor te alcança E ele é... Nada mais, nada menos... E Andrew E... No início, o Ashley fica aliviado de ver seu irmão Mas logo ela nota que tem algo de errado com ele Ele está... Irritado? Não Esse momento é a junção de tudo de negativo que Ashley trouxe pra vida de Andrew Voltando direto nela Ela até tenta jogar o machado no chão e pedir trégua Mas isso nunca foi uma opção Ela até tenta correr, mas não é o suficiente Até nos últimos segundos, ela tenta pedir desculpas pra Andrew Ela tenta pedir desculpas E diz que a partir de agora, ela iria se comportar Que ela se esforçaria pra fazer as coisas de outra forma Mas Andrew já escutou esse mesmo discurso Várias e várias vezes Dessa vez, ele não vai cair nisso Nossa, forte e rápido E isso foi um sonho Lembra que o demônio falou que tudo que estava acontecendo era uma das visões do amuleto? Então, isso não aconteceu ainda? Foi toda uma visão que rolou dentro de um sonho e fez Ashley despertar assustada? Existem seis formas de andar por esse sonho Quatro pela rota da decadência e duas pela rota de sepultamento Ainda focando na decadência Não parece que tinha muitas opções ou formas diferentes de fazer tudo isso que aconteceu? E realmente não tinha Porque toda essa cena com Andrew perseguindo Ashley aconteceu assim por conta de uma escolha muito boba que fizemos há um bom tempo atrás Lá no parque, tivemos a opção de dar apenas um tiro no sujeito que estava caçando os dois Ou encher ele de pipoco, gastando todas as balas que a arma tinha Eu escolhi a opção de gastar todos os tiros porque Andrew parecia bem desesperado no momento Mas caso ele tenha disparado apenas uma bala, a arma continua com balas disponíveis Tendo que eventualmente, essa mesma arma voltou para Ashley e em um futuro próximo ela usou para intimidar seus pais Dá até para ver no desenho se a arma realmente está com balas ou não Enfim, a terceira forma de passar por esse sonho é fazendo esse mesmo caminho Tendo perseguido por Andrew, mas em todo esse tempo, tendo uma arma com balas com você Então assim que Andrew coloca o cutelo no pescoço de Ashley Bang Calma menina, sem fazer esse tipo de sinal aqui, tem criança vendo Por mais que ela tenha acabado com Andrew e esteja descontando sua raiva nele Parece que não é algo que ela queria Ela tem lágrimas no rosto e mesmo sobrevivendo na visão, ela ainda acorda assustada Então talvez isso seja um mecanismo para ela lidar com a perda da sua pessoa favorita nesse mundo? Eu não vou saber dizer, eu não sou psicólogo Mas é visível que ela fica relutante em fazer isso Já que a quarta forma de passar por esse sonho é escolher nother a Andrew e deixar que ele acabe com sua vida Não sei se isso ajuda, mas antes de acabar com Ashley, ele diz que logo os dois vão se encontrar de novo Para o episódio 2, não importa qual forma você escolheu passar pela rota da decadência Todas elas resultam no mesmo final Mas existe a chance de em algumas dessas escolhas, influenciar na história uma vez que o episódio 3 estiver lançado Então eu acho que vale a pena citar cada uma delas Dito isso, a quinta forma de passar pelo sonho exige que você tenha feito a rota de sepultamento No caso, Ashley ter confiado que seu irmão vigiaria seus pais E Andrew ter recusado a oferta dos dois envolvendo conseguir uma vida nova Com tudo isso feito, o sonho vai daquela aparência infernal com ilhas voadoras Para algo mais... parecido como... memórias? É um cenário bem mais parecido com o sonho que Andrew teve antes Mas nessa sala em particular não tem muita coisa para fazer Espalhados por aí tem esses coelhos de cores diferentes Dois na mesa que representam o pai e a mãe Dois na cama que representam Andrew e Ashley E dois em um altar que representam Nina e Julia Para passar disso, é fazer com os coelhos o que Ashley fez ou quer fazer com as pessoas que eles representam Pegar os pais e jogar no caldeirão Colocar Nina em uma caixa Jogar Julia no lixo E botar Andrew no altar Não existe um lugar para colocar o coelho que representa ela mesma Então ele vem com a gente Um caminho surge para uma gaiola que... Eu confesso que eu não tinha reparado que ela estava ali Colocamos o coelho de Andrew dentro dela E mais uma passagem surge Esse quarto serve como uma espécie de tutorial para o próximo puzzle que vai ter nesse lugar Tem um quadro na parede e dependendo do item que você colocar no pedestal A imagem muda junto com o seu significado E uma porta pode ou não abrir por conta disso Aqui temos um coelho de cartola dando um presente para uma coelha apaixonada O presente são flores ou uma faca Colocando a faca, nada acontece Mas colocando a flor, essa porta se abre A sala seguinte segue essa mesma ideia Os itens são um coração partido, um sol e um coração inteiro Enquanto a pintura da esquerda é de Ashley e Andrew juntos A da direita é de Andrew e Julia juntos Enquanto Ashley vê os dois de longe Esse quarto é muito importante porque dá para seguir por duas rotas diferentes daqui E isso vai depender inteiramente da posição dos itens Para essa quinta rota Que é a rota que eu acredito ser a correta para a história Nós colocamos o sol no primeiro quadro Que representa a felicidade que os irmãos sentem um com o outro O coração partido em Ashley no segundo quadro Que representa o sentimento dela ser trocada por outra pessoa E por fim o coração inteiro entre Andrew e Julia Para representar o amor deles Entrando na porta Voltamos para aquele cenário mais extraplanar Que o outro sonho tinha Aqui o trabalho de Ashley é coletar cinco almas perambulando por aí E colocar elas em uma garrafa Eu não sei dizer ao certo o que isso simboliza Meu chute é que cada uma dessas almas Seria também fazendo referência a Andrew Seu pai, sua mãe, Julia e Nina Igual aos coelhos Eu sei que tinha uma alma escura antes E eu falei que ela poderia pertencer à mãe ou ao pai deles Mas Ashley só recebe essa informação Se fizermos a rota da decadência Mas nesse momento Estamos fazendo a rota de sepultamento E como aparentemente isso que Ashley está vendo É uma visão Pelo menos é também o que o demônio diz pra gente Lá nessa outra rota Faz sentido ela não saber que existe outra alma escura além dela Ou foi furo de roteiro Mas por falar dela Ao pegar todas as almas Aparece uma alma escura mais desenvolvida No ponto mais alto do lugar E quando Ashley está prestes a pegar Ela decide no lugar deixar ela solta E vai saber o que isso significou Ou qual resultado isso vai dar A gente vai ter que esperar o episódio 3 para isso Porque logo em seguida Ela acorda Tá bom, tá bom Todo mundo estava esperando pela parte agora Em sexto caminho E a última rota que podemos fazer nesse sonho É se na primeira pintura Colocarmos o coração entre Ashley e Andrew Na segunda O coração partido entre Andrew e Julia E a felicidade em Ashley Por ver os dois se distanciando Feito isso Vamos liberar um caminho mais Duvidoso Nessa nova sala O objetivo é pegar o coelho Que representa Andrew E colocar nos quadros Assim as pinturas vão mudando A pintura de Ashley e Julia Tentando se aturar Vira os dois irmãos juntos e felizes A outra exclui as Amigas de infância E coloca Andrew no lugar Na próxima Troca seus pais Tendo que aturar ela ainda como bebê Para mais uma vez Andrew Só que dessa vez tomando conta dela E feito isso Andrew agora está em todas as pinturas O que faz o demônio surgir E mostrar uma visão do futuro para os dois Porque eu não sei se vocês lembram No caminho do sepultamento Os dois estão juntos na cama Em sexto lugar De novo Bem que eu suspeitei Eu também Balismo e muita coisa horrível Eu não preciso disso Para pesar mais Então para os degenerados assistindo Os dois se pegam Em uma visão do futuro Não aconteceu ainda Beleza Ambos esses caminhos Na rota de sepultamento Dão o mesmo resultado A única coisa diferente Que acontece nessa rota mais Duvidosa É que Andrew tem um momento De vergonha na cama E eles fazem mais Brincadeiras um com o outro Tô falando de cosquinha Para de pensar besteira Mas como eu havia dito Não acho que essa é a rota correta Mas a esse ponto Eu não vou ficar surpreso Se ela acaba sendo Finalmente Vamos para o final desse episódio Seguindo com a rota de sepultamento Sem ser a duvidosa Ambos se preparam para partir E eles pegam os crânios E colocam em sacolas com pedras Sendo que o propósito disso É criar pesos na sacola Para fazer ela afundar Porque para desaparecer Com a última evidência Vai ser necessário jogar no mar Na volta para o carro A sacola de Ashley Acaba rasgando E o crânio sai rolando Ladeira abaixo O que é até uma cena Bem cômica Apesar de ser meio macabro Normalmente eu nem falaria dela Mas existe a chance De alguém ter visto isso acontecer Então é bom pelo menos citar Ah, independente da rota Que você estiver Andrew vai xingar Ashley Nesse momento Mas caso seja a rota de sepultamento Ele tem um tom mais amigável Então eles pegam o carro Vão até a ponte E jogam os crânios no mar Na rota de decadência É bem visível que Andrew Está bravo com Ashley E quando ela vai tocar no assunto É claro que ela chama ele de Andy E mais uma vez Eles brigam Você estava de acordo Quando eu te chamei de Andy E notei na casa? Precisava estar Não é? Você sabia que eu não podia Começar uma briga com você Naquele momento? É por isso que você começou A empurrar esse nome? Achou que eu não teria percebido? Agora eu não tenho que manter A aparência ou esconder algum corpo Quer tentar me chamar disso Mais uma vez? Hein? O que você quer Andrew? Eu quero te trancar No porta-malas do carro E dirigir dessa ponte pro mar As coisas ficaram bem esquentadas ali Mas Ashley é otimista E acredita que no final Tudo vai ficar bem como sempre Ela tem certeza disso É o que ela pensa Enquanto a única imagem na tela É o cutelo de Andrew Esse foi o final da decadência Mas agora Pro final do sepultamento As coisas não são muito diferentes Só que bem mais amigáveis Eles jogam os crânios na ponte E começam a conversar quais vão seus planos Vendo os dois caminhos Existe um conflito entre os personagens Ainda mais vindo de Ashley Ela deseja o Andrew Do caminho da decadência Ou melhor O Andy Mas foi ele mesmo Que acabou com sua vida Na visão do futuro Por outro lado Ela abomina o Andrew Do caminho de sepultamento Ela tem medo de ser abandonada por ele E não gosta de como ele mudou Mas esse é um Andrew Não frustrado com ela E que não quer ativamente Acabar com sua vida Então por mais que ela não goste Esse é o mais próximo De um caminho bom Que esse jogo teria Ou pelo menos É isso que eu iria dizer Mas bem no finalzinho do jogo Quando Ashley entra no carro E Andrew fica um pouco mais tempo Do lado de fora Pra poder full Tomar um ar Ele nota uma pinta Na palma de sua mão Que pra ele É nada demais Só que no instante Que ele para de olhar pra ela Um olho sujo A partir dela Não sei quais planos O demônio tem com ele Mas a próxima parada dos dois É ir atrás do culto Pra ver se alguém lá Consegue criar identidades falsas Esse Foi The Koffing of Andy Layley Episódio 2 Mais estranho Mais violento E com certeza mais degenerado Pra caraca Se realmente acontecer Porque a Namely A criadora desse jogo Teve suas informações vazadas na internet E vendeu o projeto pra uma empresa Pra acabar com toda essa perseguição Que ela tá sofrendo Eu sei que o jogo tem coisas duvidosas E talvez você não goste Ou concorde com elas Mas o jogo é algo inofensivo E isso não é desculpa Pra atormentar alguém Mas agora Falando sobre o vídeo Obrigado a todos os membros Pelo apoio E muito obrigado a você Que assistiu até aqui Então um abraço Fiquem bem E parem de ficar me marcando Em arte desse jogo no Twitter Eu já entendi Vocês gostam desses dois malucos Que coisa Bom gente tá aí Esse daí foi o jogo Aí do Eu vou falar só a lei lei Porque eu não lembro o nome do jogo Mas enfim É o jogo Que você quer almoçar Seus irmãos Seus pais quer dizer E eles realmente fazem Esse imagem Eles ficam em sexto lugar Nesse vídeo também Meu pai do céu Que coisa horrorosa Cara vou te contar Como é que alguém Consegue pensar Nesses tipos de jogos Cara olha Caraca bicho Bom gente é isso Eu espero que vocês Tenham curtido o meu react Tá bom Foi um vídeo ali De mais de 40 minutos Então Bom É isso Não tenho muito do que falar Não conheço o jogo Mas vendo como ele é É bem bizarro mesmo E só de imaginar aqui De fato isso acontecendo De verdade Né Então Já dá aquela agonia De certa forma Mesmo sendo um jogo Já dá uma agonia Só de você ver Imagina se fosse de verdade Fico pensando se fizessem Um filme desse tipo Porque anime já tem né Exploio isso Ganossora Enfim Eu deixo aqui Meu agradecimento Aos membros do canal Que tem me ajudado por mês Muito obrigado E você também Que por um acaso Não é membro do canal Não tem problema Você é inscrito aqui Do canal Já me ajuda Já vendo os vídeos Também já me ajuda E tem vídeo todos os dias Aqui no canal 10 para meio dia E 4 da tarde Então não perca Venha sempre nesses horários Para vocês verem vídeos Vídeos novos Tá bom Geralmente é segunda a sexta Que eu estou colocando Final de semana Por enquanto não Então é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu